E aí pai, você tá passando a televisão, pai, eu não acredito não. Olha aí rapaz. Você tá passando, você tá passando a televisão, não é você não. Não é não o que, amor? Não é você não, pai. Não é uma merda. Não é você não. Isso a Globo não mostra. Deixa eu, é você, pai, ah, rapaz. Aí eu lá, ó. Paz, o que você tá fazendo aí, rapaz, nessa televisão?